Deus é amor Pois o amor é de Deus E todo aquele que ama Nasceu de Deus E conhece a Deus Deus é amor Deus é amor Deus é amor E nós reconhecemos O amor de Deus por nós E nele acreditamos Porque Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Porque ele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus permanece nele Porque Deus é amor 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 Amém. 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 Amém.